Você já tentou perder peso de todas as maneiras possíveis? Você já desistiu de contar quantas dietas você já tentou na vida e parece que nada funciona? Então, de um ex-obeso que sofreu de sobrepeso e obesidade praticamente minha vida inteira, até os 22 anos, que há 14 anos nunca mais se preocupou em contar calorias, testar dietas ou qualquer coisa do gênero, pode agora te ajudar a mudar de vida. Vamos entender mais os dados científicos sobre sobrepeso e obesidade, nunca mais ter que nos preocupar com isso. Chegou no canal agora? Já começa apertando o sininho e se inscrevendo no canal. E comenta, dá um like e compartilha ao longo do vídeo se a informação está te ajudando, se você gostou do vídeo, para que o YouTube te mostre mais do nosso conteúdo e mostre para mais pessoas. Obesidade e sobrepeso. É impressionante como eu a vida inteira, até os 22 anos, sem saber de ciência nutricional e ciência médica, fui atormentado por esse problema. Eu sempre achava que era alguma coisa muito difícil, alguma coisa externa, eu tinha que ter controle sobre a minha dieta, eu tinha que pensar demais no assunto, eu tinha que me esforçar demais e eu não entendia porque às vezes algumas pessoas nunca sofriam de sobrepeso e outras pessoas como eu sofriam de sobrepeso e obesidade e estava sempre incomodado com a minha estética. Eu também não entendia como isso ia me afetar a minha saúde a curto prazo e a longo prazo. Felizmente, eu achei a solução e compartilho a parte dela nesse vídeo e compartilho a solução no meu canal. Eu felizmente achei a evidência nutricional mais importante que eu vou te ajudar a entender agora. Bom, primeiro de tudo, temos que entender obesidade no Brasil. De acordo com os dados, desde 2015, a prevalência de obesidade se manteve em quase 20% e tem aumentado de 2008 pra cá de acordo com o governo brasileiro. Mais de 56% da população sofre de sobrepeso e 20% praticamente sofre de obesidade. Fica aí pra aprender sobre os 10 piores mitos do emagrecimento, sobrepeso e obesidade com um nutricionista que venceu o problema há quase 14 anos. Primeiro mito, calorias ingeridas versus calorias gastas. A gente tem que gastar mais calorias e ingerir menos calorias que... Primeiro mito, calorias ingeridas versus calorias gastas. A gente tem que ingerir menos do que a gente gasta. Será que é realmente assim? Primeiro de tudo é, quando essa caloria foi ingerida, interfere. Hoje em dia, um dos tópicos mais quentes na ciência nutricional se chama crononutrição. Crono, do tempo, do latim. Então, crononutrição é entender que o organismo tem um relógio biológico e o horário da comida influencia demasiadamente. Então, o que eles estão sugerindo é comer de noite engorda. Essa caloria vem de produtos de origem animal ou vegetal? Nós sabemos que vegetarianos, mesmo comendo dietas isocalóricas, ou seja, a mesma quantidade de calorias pesam menos e tem menos percentual de gordura do que onívoros. Essa caloria tem fibra? Um dos dados mais interessantes que tem se mostrado é... A fibra tem inúmeros fatores que a gente vai conversar nos seguintes vídeos sobre mecanismos de saciedade. Entretanto, ela, por estar presa na fibra, o organismo não consegue quebrar devidamente e absorver todas as calorias que você realmente consome. Então, é estimado que até 30% pode literalmente descer na descarga. Ou seja, 30% das calorias ingeridas podem literalmente ir parar no vaso, nas suas fezes, ao invés de na sua cintura. E essa caloria foi cozida? Nós sabemos que o cozimento remove a água do alimento e muda a estrutura celular, muda a estrutura matriz do alimento. Então, por que você acha que dão batatas cozidas para porcos? Porcos conseguem comer batata crua, mas devido ao cozimento, quando a gente remove a água, concentra as calorias do alimento, eles conseguem comer mais da batata e engordam. Aí vem a ideia de caloria é caloria. Então, vamos olhar as calorias em todos os alimentos, sejam alimentos naturais ou alimentos industrializados. Tipo, a indústria, a indústria do refrigerante, do salgadinho, do doce. Tá sempre querendo botar lá, meu alimento tem poucas calorias, esse alimento é diet, esse alimento é light, esse alimento é psh, 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 psh. Mas é, pera lá, vamos analisar os fatos? Calorias em um laboratório são diferentes de calorias dentro do organismo humano. Então, são inúmeros fatores a se levar em consideração, tá? Como a gente falou, tempo, origem das calorias e mil coisas. Entretanto, nós já começamos a olhar para a ciência básica nutricional. Nós aprendemos na faculdade de nutrição que uma grama de carboidrato ou proteína tem em torno de 4 calorias, enquanto uma grama de gordura tem em torno de 9 calorias. Aí nós vamos para inúmeros outros fatores como de novo lipogênese, ou seja, a formação de nova gordura. Porcos conseguem facilmente transformar carboidratos integrais em gordura. Seres humanos são ineficientes nesse processo. Por isso que se você alimentar pessoas com batatas, por mais que exista algum ganho de peso, elas nunca ficam como porcos. Entra em várias questões de bioquímica e fisiologia aí, mas a gente tem um outro dado bem interessante é que em animais de laboratório, quando adicionamos sal, açúcar e óleos, gorduras, às suas rações, às suas dietas, eles comem muito mais do que o necessário e engordam muito rápido. Então a hiperpalatabilidade que você induz com sal, açúcar, etc. é um problema. Alimentos in natura ligam mecanismos de saciedade através da fibra e seus açúcares naturais e nutrientes. Nós sabemos que fibra é fermentada no final do sistema gastrointestinal, estimulando hormônios, mecanismos de saciedade. Literalmente, nós temos que alimentar nosso eu microbiano. E o que as pessoas fazem é matam ele de jejum e inanição por dietas isentas de fibra. Fito nutrientes como polifenóis auxiliam a perda de peso, elevando o efeito termogênico dos alimentos. Os alimentos ricos em nutrientes, os alimentos das plantas integrais, como saem da árvore, são riquíssimos em inúmeros nutrientes, inclusive os fitonutrientes, os nutrientes das plantas, que só existem em plantas, que auxiliam a nós queimarmos mais calorias ao longo do dia. Nesse estudo bem legal, com suco de uva natural e industrializado, os participantes no suco de uva natural perderam peso, enquanto os de suco de uva industrializado ganharam peso. Então essa ideia de caloria é caloria, isso é coisa da indústria querendo falar que os alimentos deles são iguais aos alimentos da indústria, que é a mãe natureza, da fábrica que são as plantas. Quarto mito, e talvez meu mito predileto, fruta engorda. Como vocês vão ver nos outros vídeos aqui no canal, se vocês já conhecem o canal, eu vivo primariamente de frutas e vegetais há 14 anos e eu vou te dar isso um pouco mais na conclusão do vídeo. Entretanto, sugerir que fruta engorda é uma coisa um tanto quanto absurda. A nível empírico, porque eu posso falar vendo pessoas comendo mais frutos e vegetais ao longo de 14 anos, que eu ensinei, eu eduquei, seguiram meu exemplo ou que são meus pacientes, fruta não engorda. Entretanto, nós vamos para a epidemiologia e eu quero sinceramente de coração que alguém me mostre um estudo mostrando que o consumo de frutas e vegetais integrais engorda. Então nesse estudo aqui, aumento do consumo de frutas e vegetais sem amido é inversamente associado ao ganho de peso. Nós observamos uma robusta e inversa associação entre ingestão de fruta e vegetal e mudança de peso a longo prazo. Infelizmente, a maioria dos americanos tem ingesta inadequada de frutas e vegetais. Quinto mito, abacate engorda. Muitos já postaram aqui no canal, não, mas abacate de noite, abacate é muito calórico? Agora, você já viu alguém realmente comendo muito abacate e engordando por causa do abacate? Ou será que foi por causa das coisas industrializadas, por causa da falta de atividade física e entre outros fatores? Vamos para a ciência? Porque a gente tem que utilizar pesquisas médicas e científicas, já que a gente utiliza ciência para tudo. Você usa Wi-Fi. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.